Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou indo no interior colher pêssego Vai ser muito legal, é parecido com o colher uva Se você não assistiu o vídeo, assista E antes de não escolher o pêssego, já se inscreva no meu canal Deixe o seu like, ative o sininho das notificações Para não perder nenhum vídeo legal A gente saiu agora de casa e a gente está indo lá colher os pêssegos Então assista até o final que vai ser muito legal Gente, a gente já chegou Aqui tem maçã, ali tem pêssego A gente já vai colher, o homem foi pegar as faquinhas para nós cortar o pêssego E para também comer E agora a gente vai colher Pessoal, eu vim mostrar um pouquinho para vocês De tanto que tem, tem até no chão Olha, vamos ver esse galho aqui Tem bastante pêssego Vamos subir aqui, produção Olha o pêssego que tem aqui E olha aqui, pessoal, tem até abelha junto Tem bastante pêssego Tem bastante pêssego Pessoal, aqui também tem mais Olha aqui, olha aqui Tem duas abelhas Cuidado Tem bastante pêssego no chão também Olha, pessoal, aqui Pessoal, aqui também tem bastante pêssego Olha, pessoal, a gente recebeu a bolsinha Para pôr os pêssego e a faquinha Esse pêssego aqui é o vermelho E os lá de cima são os brancos Acho que é isso Eu vou pegar um Dá para comer, tá, pessoal? Olha Vamos pegar esse aqui Olha Esse aqui está pequenininho Vou cortar aqui Olha Ele está meio verde esse aqui, né? Hum, o cheiro é bom Depois eu vou comer Ou eu vou comer agora Hum, é doce, pessoal? Quer um pedacinho, produção? Não? É, pessoal Hum, olha aqui, pessoal Tem com abelha E vamos mais para frente Para ver se a gente acha mais Esse aqui eu vou pôr aqui dentro Pessoal, eu estou aqui Para ver se tem mais pêssego Pessoal, eu estou aqui Comendo meu pêssego E esse aqui está bem vermelho Eu vou colocar pêssego na boca, né? E vou coer Hum, é muito bom, pessoal Vamos mais para frente Gente, olha que pé Pé de pêssego bonito Que é esse A produção vai mostrar direito Olha, tem muitos pêssegos Aproveitar e já colher, né? Porque cada vez Esse aqui é o vermelho, produção? Sim Esse é o vermelho Olha, só vamos colocando aqui É, produção, a gente também vai fazer Conserva de muitos pêssegos, né? Porque a gente adora pêssego em conserva Olha que lindo Tem que ver os que estão bem madurinhos Assim Que já não vão estragar E não pode ser muito verde também, né? Olha Olha Já está dando bastante aqui, mano Não está Pessoal, eu vou colher uma mais bonita E eu vou mostrar para vocês Como que esse aqui é por dentro Esse aqui é o vermelho Olha É muito bonito Vou cortar ao meio Espera aí Olha Esse aqui é muito bonito Eu vou falar para minha irmã Segurar para eu experimentar esse aqui Produção, segura, por favor Obrigada Esse aqui eu vou experimentar Vou tirar a casca, né? Porque eu estou com a faca aqui Eu comi com casca Dá para você comer com casca, né? Eu vou tirar um pouquinho, né? Só para experimentar mesmo Um pedacinho assim já está bom para eu experimentar E pessoal, não tem nenhum bicho Eita, tem cabelo aqui Tem nenhum bicho E isso é muito bom Que dá para comer A produção vai mostrar aqui Olha, tem até abelha junto Que eu mostrei muitos péssicos com abelha Olha que lindo Eu estava na parte da branca Então a gente subiu aqui Para ver a parte da vermelha Que é muito boa Pessoal, estou descascando aqui para comer A produção vai mostrar a marvola ali Que ela está até tombada De tanto péssico que ela tem Olha, é muito bonito mesmo Muito bom Gente, olha esse péssico Eu estava tirando fotos aqui Que eu vou pôr no meu Instagram Já aproveito e me segue Menina Lê E eu olhei aqui em cima Tinha esse péssico gigante Olha só Aqui tem bastante gigante Peguei que estava caindo aqui Deixa eu pôr aqui Para eu mostrar para vocês Olha, esse aqui saiu até com a folha junto É muito bonito Deixa eu tirar Olha, é muito bonito Olha É muito péssico São muito bonitos mesmo Vamos vir um pouquinho para cá Tem muito péssico dentro Vamos achar mais péssico bonito Aqui são mais pequenininhos Olha pessoal Um ninho Passarinho Tá, vamos continuar com os péssicos Aqui tem mais Do outro lado Olha Vamos pegar esse aqui Que parece que está bonito Olha É muito legal Colher péssicos E é bom comer na hora Quando você colhe Assim Vamos Um pouquinho mais para frente Eu daqui a pouco vou colher um E já vou colher Vou cortar aqui Vou tirar um pouquinho da casca Vou descascar no caso Pessoal Esse pomar nunca acaba E o homem falou O dono Ele falou que a branca é a mais gostosa para comer E a vermelha para fazer a conserva Que é o que a gente vai fazer A gente vai comprar bastante Olha aqui A gente vai comprar bastante para comer da branca E também para fazer a conserva Que a gente vai aproveitar Porque é uma das conservas que eu mais gosto É a de pêssego E tem a de abacaxi Tem a de pepino E eu vou fazer vídeo da conserva de pepino Para vocês Tem a de uva Mas a que eu mais gosto é a de pêssego E eu não consigo parar de comer Porque é muito bom E agora a gente vai colher mais Pessoal Aqui tem esse pé Com bastante vermelho Minha irmãzinha Que falou nela ali Sim E está com bastante abelha comendo E aqui tem as plantações deles Eu acho que é deles Aqui tem uma estrada para passar carro Vamos para dentro Para dentro Para ver se vamos deixar mais tempo Gente Aqui tem muita abelha Porque eles têm as abelhas Para fazer a polonização Senão não daria esses frutos Porque a abelha é o importante Para qualquer coisa Porque a abelha que faz a polonização Que dê os frutos Os pêssegos E eu vou achar mais para nós levar para casa Que a gente vai pagar E também para eu comer Pessoal Eu estou descascando mais pêssego para eu comer É a minha irmãzinha Minha produção Ela está aqui comendo os pêssegos E qual que você gostou? Do branco ou do vermelho? Do branco Que é esse aqui? O branco? Não Ela tem vergonha pessoal Mas ela gostou do branco né? A carinha dela Tá vou achar mais pêssego Pessoal vou colher esse aqui Para eu comer Eu vou cortar direto ao meio Olha pessoal Não tem bicho Isso é muito interessante Depois eu tiro o caroço Vamos comer Vamos comer Vou tirar a casca né? Produção segura Se conseguir Obrigada Agora vamos colher mais Que eu só estou comendo né? Pessoal Aqui são maçãs Eles também estão vendendo Essa é a espécie erva colorida Eu acho que é Olha tem as maçãs bem bonitas Olha Vamos lá para baixo Que tem outras espécies Vamos pensar se vamos levar ou não Pessoal A época da maçã e do pêssego Já estão acabando E hoje a gente só vai levar o pêssego mesmo Vamos lá para baixo Que tem mais maçãs Para eu mostrar para vocês Gente Aqui é muito lindo Nunca vi tantas maçãs Tantos pêssegos E agora vamos Gente é maçã que não acaba mais Agora a gente vai achar outra espécie de maçã Outra espécie Pessoal Tem mil quatrocentos pês de maçã É muita maçã Olha Tinha dois mil Agora tem mil quatrocentos Que ele precisava de um lugar para plantar o fumo Daí ele cortou um pouco Ficou mil quatrocentos Pé de maçã E tem trezentos e cinquenta Pé de pêssego Das duas espécies É isso produção? Tem trezentos e cinquenta Da branca e da vermelha Então é muito pêssego E muita maçã também Mas é importante que vocês tenham gostado desse vídeo Se inscreve no meu canal Deixe seu like Compartilhe com seus amigos Se eles gostam de frutas Assiste o vídeo da uva Que eu colhi Que vai estar aqui nos cards Para você ver Que foi muito legal E depois choveu Bem quando a gente estava colhendo Que bom que aqui não choveu Mas estava com um cara que ia chover Mas a gente colheu bastante pêssego Para nós fazer conserva Se você quer aprender como fazer a conserva de pêssego Escreva nos comentários E espero que você tenha gostado Veja tchau Até o próximo vídeo da menina E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.